Salve, galera! Beleza? Gente, vou fazer mais um vídeozão top pra vocês hoje aqui Sobre o site livre, tá? Então se você não é inscrito no canal Já se inscreve, curta Comente aí pra que eu possa saber O que tá passando, o que vocês estão gostando Não estão, se tem sugestão, se tem dúvida Então é muito importante que você comente aí, beleza? Vocês estão reparando um cenário meio estranho aí no fundo É que eu ainda não consegui terminar o lugar Onde eu vou fazer as gravações, tá? Então eu tô improvisando aqui Cada dia eu vou gravar um lugar aí pra ficar Diferente, beleza? Então, sem mais delongos Eu já vou direto pro vídeo Vou dar só uma explicada meio por cima pra vocês Sobre do que se trata, tá bom? Então é o seguinte A Libre, ela é uma criptomoeda, tá? E existe uma plataforma que ela paga pra você Em Libre Pra você assistir vídeos Pra você compartilhar Então esse vídeo que você tá assistindo mesmo Eu já publiquei ele lá também Na plataforma Você vai conseguir visualizar ele lá no meu canal Tá? Você pode se inscrever lá no meu canal também Só que a diferença De você assistir aqui no YouTube Ou você assistir lá no Libre É que lá você tá ganhando pra assistir E aqui no YouTube você não tá ganhando nada Beleza? Então vou trazer pra vocês Eles têm algumas metas diárias Algumas coisas que vocês podem fazer Diariamente pra tá acumulando essa moeda, tá bom? Ela já chegou a valer até um Se eu não me engano Um dólar e oitenta cada uma E é muito fácil de você conseguir juntar aí Quinhentas ou mil Libras, tá? Um Libre Então assim, é bem fácil Você entrar todos os dias Não vai te ocupar muito tempo Você pode ir acumulando E se uma hora ela voltar a valer um dólar e sessenta Se você tiver mil Então você vai ter mil e oitocentos dólares na mão, tá? Ela já é uma moeda listada Tem várias agentes que já aceitam ela, tá? Então se você juntar uma quantidade Você não quiser aguardar ela subir de preço Você já pode vender e transformar em reais Sacar com a sua conta bancária A hora que você quiser, tá bom? Se você tá assistindo esse vídeo Pela primeira vez aqui no canal Não deixe de se inscrever Porque eu tô Sempre que eu postar algum vídeo Você vai receber a notificação Aqui embaixo nos vídeos Sempre que você Tá assistindo um vídeo aqui Quando você se inscreve Ele parece joinha O sininho, perdão Quando você clica nesse sininho Significa que você quer receber uma notificação Sempre que eu postar um vídeo novo, tá? Assim você fica por dentro de tudo E se você também é novo no canal Além do sininho Que eu recomendo você assinar Você pode dar uma olhada aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Esses aqui são os vídeos do canal Tá vendo? Aqui tem várias opções Se você é novo em criptomoedas Se você não sabe É a primeira vez que você tá assistindo Vídeos sobre isso Aqui atrás tem vários vídeos Que eu explico outras formas De se ganhar criptomoedas, tá? Todas elas gratuitas Tem uma que é com investimento, tá? É bem específica Mas a maioria aqui A maioria não Se eu não me engano É só essa aqui Só uma opção que requer investimento As outras são totalmente gratuitas, tá? Então dá uma olhadinha nos outros vídeos Eu recomendo que você assista o vídeo inteiro Sem pular nenhuma parte Porque às vezes eu dou uma dica importante No meio do vídeo Você tá assistindo lá O vídeo tem 5 minutos Você assiste até 2 e pula pra 3 Pode ser que nesse 1 minuto Eu tenha dado uma dica importante Ou falado sobre algum outro site Alguma coisa E você acabou perdendo essa oportunidade, tá? Então eu recomendo que você Sempre assista os vídeos inteiros Não esqueça de se inscrever E de ativar o sininho E se você gostar do vídeo Deixa aquele likezão pra ajudar, beleza? Então vamos lá pro vídeo da Lundie Green Bom, eu já tô logado aqui na minha plataforma Eu vou deixar pra você o link na descrição Mas não vai agora Não clica na descrição agora E já vai pro site Porque senão você vai lá Você não vai saber nem o que fazer Assiste o vídeo inteiro primeiro Depois da hora que terminar o vídeo Aí você clica Abre a descrição Aí na setinha que aparece embaixo E vai aparecer o link pra você Você clica E aí sim você vai lá pro site, beleza? Então vamos lá Eu já tô logado aqui no meu Aqui em cima Ele já me dá esse saldo Que é o saldo que eu tenho neste momento Que seria 292 livros, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês Eu não tenho entrado com tanta frequência Porque o meu tempo tá bem corrido Tá bom? Mas eu recomendo que você Entra todos os dias E faça as atividades aqui todos os dias Pra você acumular mais rápido, tá bom? Então é bem simples Você vai clicar no link da descrição Vai pra página de cadastro Vai fazer o seu cadastro Aí você vai pro seu e-mail Confirma que o e-mail é seu, tá? Então é importante que você Coloque um e-mail válido Confirma lá o seu e-mail E a sua conta já vai estar aprovada, tá? Aprovou Você já vai poder logar E cair nessa página que eu tô aqui Certo? Então como que funciona Esse tal de livro aí? Como que nós vamos ganhar dinheiro com isso? É o seguinte Aqui, ó Essa primeira parte É onde ele mostra o saldo, tá? A carteira É onde as moedas estão guardadas Aqui nessa outra opção Eu tenho a publicidade Perdão A opção de publicar Ou novo canal O que significa isso? Você pode criar um canal aqui Igual ao YouTube, né? E aqui você pode postar conteúdos É, variados Sobre o que você quiser, tá bom? Então Você cria um novo canal E começa a publicar Aí depois você vem aqui e publicar Você vai gravar vídeos E vai publicar conteúdos Se você também É um produtor de conteúdo Igual a mim Você pode ganhar Não só por visualizar Né? Vídeos Não só por fazer atividades Dentro da plataforma Mas você vai ganhar também Por visualizações Por as pessoas estarem acessando O seu canal Por as pessoas estarem assistindo O seu vídeo Você vai acabar ganhando E recebendo também Livre por isso, tá? Então essa é a primeira atividade É a primeira função aqui Não vai te dar pra ganhar dinheiro Mas se você não é um produtor Não se preocupe Que tem a possibilidade Pra você ganhar também Aqui nesse menininho Vai aparecer a sua conta, tá? Você clica aqui E vai aparecer as suas publicações Os canais Se no caso você for um produtor E tiver canal Se quiser colocar o seu canal Aqui vai aparecer os seus canais Aqui análise de criador, tá? São as análises E aqui as recompensas, tá? É aqui que é a parte que mais interessa Pra nós Então eu vou clicar aqui No meu concurso E ele vai abrir aqui Pra nós as possibilidades, tá? Então O meu vai aparecer um pouco menos Porque eu já fiz algumas atividades, tá? Então assim Conforme você vai fazendo Vai criando um grau de dificuldade Cada vez maior Mas tem as atividades diárias Que você não precisa ficar alcançando menos Porque é só assistir um vídeo por dia Ou comentar Ou compartilhar É por tudo isso Tem ganhos, tá? Eu já vou mostrar pra vocês Os meus ganhos aqui Então tá aqui, ó Teste beta de conteúdo pago Compre conteúdo elegível E receba de volta 50% a 100% do preço da compra Você tem 100 LPC restante Compre alguma coisa Essa parte aqui Pra ser bem sincero Eu não sei Ainda ele me diz aqui Que eu tenho disponível 100% pra compra, né? Fora do meu Da minha carteira aqui Mas eu ainda não sei como utilizar, tá? Pra ser bem sincero Convida Ganhe 15 LPC Por convidar um amigo Um inimigo Ou um inimigo Ou um amigo Eu não entendo o que ele diz aqui Mas tá dizendo bem isso, ó Por convidar um amigo Um inimigo Um inimigo Ou um amigo Todo mundo precisa de liberdade de conteúdo, tá? Então Se você convidar alguém Cada pessoa que você convida Você ganha 15 LPC Beleza? Então Agora O próximo aqui Muitas visitas Casuais, né? Assista coisas E ganhe por mais Ganhe mais Por cada nível desbloqueado 50 visualizações necessárias Para o nível 3 Você tem 37 Contagem de até 10 visualizações por dia Então assim Conforme você vai assistindo o vídeo Você vai resgatando aqui De 5 em 5, tá? No meu caso Já tá aparecendo 50 Porque ele aparece Se eu não me engano De 1, de 3, de 5 E você vai coletando Coletando E vai subindo cada vez mais Mas que nem você tá agora Nesse comentário Assistindo o vídeo aqui Você poderia tá lá Aqui você não tá ganhando em nada No YouTube Claro que você poderia tá assistindo Contabilizando E juntando aqui De 5 em 5 Líder, tá? Então É a próxima aqui Criador cobiçado Ganhe seguidores Para ganhar Essa recompensa São necessários 100 seguidores Justificados Para o nível 4 Você tem 41 Esse valor Pode não corresponder Ao total de seguidores Esse aqui No caso É se você tem o canal Se você vai publicar Alguma coisa Então conforme as pessoas Vão te seguindo Você vai resgatando Livres aqui Por ter Por ser um criador Cobiçado, tá? Que nem eles vivem aqui Então quanto mais pessoas Têm te seguindo Mais você vai ter Ganho com isso, tá? Parceiro do YouTube Esse canal Que você tá assistindo Aqui agora no YouTube Ele é meu Então se você tem um canal Aqui no YouTube Você pode vincular O seu canal, né? E quanto mais inscritos Você tem Mais você recebe Mensalmente Aqui no livro Tá? Então o meu canal Quando eu vi Estava com 1.500 inscritos Agora tá com 1.500 e pouco, né? Então A partir de 1.000 inscritos Eu tenho o direito De receber 90 livros Por dia E quando eu posto Um vídeo lá no YouTube Como eu vinculei O meu canal aqui Automaticamente O meu vídeo Já vem pra cá também Eu não preciso postar Nos dois ao mesmo tempo Isso é legal Então Como eu tenho 1.000 inscritos Eu posto A gente ataca 90 livros Por mês, tá? Aqui a recompensa diária Bom Ganho uma recompensa Aleatória De pelo menos 1 libra Por assistir qualquer coisa Você pode Reivindicá-los Novamente Em 18 horas Porque agora Eu já reivindiquei Então o que acontece Você vai lá Assiste qualquer vídeo Nem precisa assistir Interno Você clica no conteúdo Que ele começa Ele já aparece aqui embaixo Você ganhou Tantos, né? Pode ser de 1 a 100 Às vezes parece 5 Às vezes parece 10 Às vezes parece 1 É... É... Meio aleatório Isso aí, tá? Favorite Quando os criadores Repassam outros criadores Crie um delicioso Um dia Para o público Compartilhado Revista sim Os seus criadores Favoritos Então Isso aqui Nada mais é Do que você Repostar, tá? Então você vai Repostar o conteúdo De uma pessoa Que você acha legal Que nem por exemplo Você está assistindo O meu vídeo Você acha que o vídeo É bom? Você acha que pode Ajudar uma outra pessoa Repassando esse vídeo? Então você vai lá E vai clicar É... Em reposte E vai repostar Esse vídeo, tá? Então Isso é o que eu entendo Dessa parte aqui, tá bom? Pode ser que eu siga errado Mas eu acho que não Então Repita 5 Dos seus criadores Favoritos Pega 5 criadores Reposta 5 vídeos, né? Deles E você vai ganhar 75 vídeos, tá? Código customizado Aqui no caso Seria para você Colocar um código É... Tipo assim Você pode colocar No seu link de convite Você pode criar Um link de convite Personalizado, tá? Desculpa aí, galera Aqui embaixo Tem as recompensas Tá vendo? Aqui eu ganhei 119 Recompensa diária De relógio 1 Tá vendo? Vocês podem perceber Que como eu falei Para vocês Eu não entro Com tanta frequência Por isso que eu não tenho Tanto Mas mesmo assim Já tem 292 Isso que eu demoro Bastante para entrar Ó, eu entrei Aqui, ó Dia 27 Dia 28 Dia 29 Eu entrei 30 31 Eu entrei Depois eu fui entrar Só no dia 5 Depois eu entrei No dia 7 Depois eu entrei No dia 10 Depois agora Só no dia 15 Né? E no caso É hoje Beleza? Então vocês podem perceber Aqui, ó Eu ando meio preguiçosão Sabe? E por falta de tempo Também Então às vezes A gente chega Fica meio indisposto Para fazer as coisas Então vocês podem ver Aqui no dia 25 Eu fiz Uma, duas atividades No dia 27 Também No dia 28 Eu fiz só uma No dia 24 Eu fiz duas Aqui no dia 23 Eu fiz um monte, ó Fiz uma, duas, três, quatro Cinco, seis atividades Aqui Um dia só Entendeu? Então assim Vai depender mais Da sua disponibilidade, tá? Então quanto mais Vídeos que você assiste Curte Comenta Por tudo isso Que você faz Aqui dentro da plataforma Ela te traz Retorno financeiro, tá? Então O que eu deixei aberto Que eu vou te mostrar Aqui pra vocês Duas coisas, tá? Primeiro Eu deixei aqui, ó Aberto Essa parte aqui Eu gostaria de mostrar Pra vocês, ó Hoje O LIB está É Zero Cadê? O valor atual dele Olha, deixa eu colocar aqui 0.032 centavos de dólar 0.032, tá? Não é 32 centavos É 3 centavos E duas relações, tá? Então Tá valendo isso Mas Ele já chegou a valer Ó O valor máximo dele, ó Foi 1 dólar e 60 Então assim Se ele já valeu Esse preço Em algum tempo Não é impossível Que ele volte a valer 1 dólar e 60 Ou Que suba mais Do que isso, tá? Essa é uma moeda Que já está sendo Bem negociada Ela já está sendo Bem procurada Entendeu, ó Ela tem o volume De negociações Ali, ó 237 Eu não sei se isso é Mil ou milhões Eu acho que é milhões 237 milhões de dólares Sendo negociado Ali é melhor Ou capitalização de mercado 12.537.714 dólares Tá? Então 12 milhões É grana, tá? Então assim Já tem muita gente Comprando essa moeda E é muito possível Que aí No decorrer dos anos Ela Suba, tá? É uma moeda Bem promissora Então vamos Morder ela Beleza? Então o que eu queria Mostrar pra vocês Eu praticamente Não entro Eu faço uma atividade Vinha Faço outra Mas eu não entro Com tanta frequência Tem uma galera Que está aí No nosso grupo Do WhatsApp Aqui do canal Que entra todos os dias E tem gente Juntando bastante Se vocês deram Uma procurada No YouTube Vocês vão ver Que tem gente Que tem 2 mil 5 mil moedas Dessa, tá? Então o que que acontece? Criptomoedas É um negócio É uma caixinha de surpresa Hoje ela está valendo 3 centavos Amanhã ela pode estar Valendo 10 mil reais Tá? Igual o Bitcoin O Bitcoin valia 7 centavos de dólar Hoje está 48 mil 47 mil Entendeu? Então imagina Se uma moeda dessa Chega a valer Vamos ir muito longe Não Vamos colocar 10 dólares Tá? É uma moeda Muito promissora mesmo Tá? Eu tenho certeza Que tem alguém Que está assistindo Esse vídeo Que já conhece Essa moeda Que concorda comigo E pode Deixa aí Se você já conhece Essa moeda Já conhece A história dela Deixa nos comentários Para incentivar A galera Para eles acreditarem Mais Porque ela realmente É uma moeda Muito promissora Mas assim 1 dólar e 60 Não é muita coisa Não Eu praticamente Não mexo Aqui Mexo muito pouco A partir de agora Eu vou começar A mexer mais Porque eu já estou Começando Eu nem sabia Como que mexia Muito bem Nele Eu estou aprendendo Agora E por isso Estou fazendo Esse vídeo Para ensinar A vocês Porque No primeiro momento Quando você entra O site Fica meio confuso Então eu decidi Fazer esse vídeo Aqui para te mostrar O passo a passo Certinho Como que faz Você não ficar perdido Igual eu Agora que eu já descobri As funções dele Ah e tem uma coisa Tem bastante Recompensas Que você recebe Diariamente Que elas ficam bloqueadas E você tem Desbloquear manualmente Então assiste Até o final Para ensinar Como que você Você pode ser Que você Se você tem O livro aí Já faz tempo Pode ser que você Tenha aí 500 ou 1000 Livros Trancados Ali bloqueados E você nem sabe Eu vou te ensinar A desbloquear Isso hoje E vou te mostrar Onde que fica Esse saldo bloqueado Que eu descobri Hoje também Não sabia Então Vamos supor Eu tenho aqui 292 Sem muito esforço Não quis esforço Nenhum Para juntar essa quantidade Certo Então 292 A 1 dólar e 60 Vamos ver aqui Quanto eu teria Se fosse nessa época Então 292 Moedas Vezes 1 dólar e 60 Então eu teria 467 dólares Tá? Vou colocar aqui As 5 reais E o valor do dólar Em média Totalmente 2.336 reais Mas eu não fiz Esforço Nenhum Nenhum Agora você imagina Quem tem aí 4 ou 5 mil livros Que eu vi que tem Já do canal aí A gente no YouTube Mostrando que tem Eles não vendem Porque eles não são bobo Eles vão esperar A alta Lógico Para vender Então vamos colocar aqui Vezes 1,60 Ó 8 mil dólares Vezes 5 40 mil reais Gente Não é impossível Quem começou Com o Bitcoin Em 2010 2007 Juntou e guardou Naquela época Era possível Você juntar 2 Bitcoin Por dia Quem juntou 100 Bitcoin Hoje está milionário Entendeu? E era tudo de graça Da mesma forma Que essa moeda aqui Então assim Não desagredite Pega um tempinho livre Junta Guarda Não venda Mesmo que ela suba 50 centavos de dólar Não venda Guarda Guarda Deixa guardadinha Que vai vir uma hora boa Para a gente vender Esse negócio aqui Em preço bom Tá? Então Eu recomendo Que você não venda Guarde Beleza? Então Essas são As principais Formas de ganho Que eu mostrei Aqui para vocês Agora eu quero mostrar Para vocês Os livros Que ficam Bloqueados E muita gente Que faz aqui Tudo isso Todos os dias Sempre sabe O que eu descobri Hoje Tá? Então vamos lá Eu vou clicar aqui Na minha carteira Tá? Vamos lá Certo Agora Aqui em baixo Olha Vocês estão vendo Que tem aqui Essas Essas Eu nem sei O que é isso aqui Eu só sei Que está bloqueado o saldo Eu vou mostrar Para vocês Vocês estão vendo Que tem esses cadeadinhos Aqui na frente Tá vendo? Aqui tem mais Tá vendo? Tudo trancado Eu vou desculpar Eu vou pegar um aqui Esse aqui Vocês estão vendo O saldo aqui 292,94 Certo? Vou clicar aqui Vamos ver O que ele está dizendo? Tem certeza Que deseja Desbloquear Esses créditos Esses créditos São permanentemente Seus E podem ser Desbloqueados A qualquer momento Desbloqueá-los Permite Gastá-los Mas pode Prejudicar o desempenho Do seu conteúdo Em pesquisas E resultados De pesquisa É recomendado Que você deixe As dicas bloqueadas Até precisar Ou querer Gastá-las Então assim Para mim Que sou produtor Que tem os meus vídeos É interessante Deixar guardado aqui Para você Que não é produtor Que só está assistindo O vídeo Compartilhando Comentando E tal Eu acho Que não faz sentido Você deixar ela guardada Porque você não tem Vídeo postado mesmo Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui Vamos lá 292,94 Vou clicar aqui No meu dia a dia Vou confirmar O desbloqueio E ele já vai subir Aqui para o meu saldo Vou dar uma atualização Aqui na tela Bom Já subiu para cá Então tem muita gente Que nem sabe disso Eu tinha uma aqui Que eu desbloqueei E tinha sempre Sempre Cadê? Desbloqueio Uma dele Deixa eu ver aqui Vai Depois Fala Esse aqui De 119 Está vendo? Dia 15 de junho Até E de 21 Então foi hoje Que eu liguei Esse 119 Mas será Que esse aqui Está vendo? Aí desbloqueei E ele já veio Para a carteira Então Peguei 119 Que eu nem sabia Que eu tinha Então Se você já usa Faz tempo Dá uma olhadinha Aqui nessa parte Que eu mostrei Verifica se você tem Se você tinha saldo Lá e não sabia Comenta aí Para mim saber Beleza? Ó Eu tinha 200 Eu tinha 500 Espero que você tenha Uns 5 mil guardados Aqui Sem saber Para ter uma boa surpresa Tá bom? Então galera Esse é o vídeo de hoje É Igual eu falei no começo Recomendo que se você é novo Aqui Se você ainda não conhece o canal Recomendo que você Dê uma olhada Nos outros vídeos Tá? Tem umas outras Tem algumas coisas Aqui muito legal Quer ver? Tem um aqui Que eu postei Tem Se eu não me engano É 11 É 11 formas Entendeu? De como ganhar Vários links Esse vídeo aqui Esse vídeo aqui Na descrição dele Vocês estão vendo Que tem vários links Aqui Cada link desse É uma plataforma Para você ganhar Aqui tem Uma plataforma De Bitcoin De Ethereum Bitcoin Cash Zec Litecoin Dash Dogecoin E Litecoin Se eu não repetir Tá? Então São 11 formas 11 sites Para você ganhar Bitcoin Ou essas outras moedas Gratuitamente Tá? Outra coisa E eu estou oferecendo Para vocês Um curso de trailer Tá? De criptomoedas Gratuito Você não vai precisar Pagar nada Eu vou dar um curso Completasso Para você Desde o começo Vou tirar todas As suas dúvidas Porém Tem um detalhe O que acontece Você pode entrar No nosso grupo Lá do WhatsApp Tá? A galera vai te ajudar Eu vou te ajudar Você vai começar A ganhar Essas criptomoedas Você vai juntar Elas Não vai vender Vai juntar O máximo possível E quando tiver Uma boa quantidade Aí eu vou dar O curso de trailer Tá? Trader é uma profissão Tá? Se você souber operar Se você souber Ler gráfico Se você souber Identificar suporte Resistência Análise gráfica Para esse átimo Se você conseguir Dominar tudo isso Você pode Sobreviver disso Você pode colocar Investir um dinheiro Aqui Aprendeu Então você vai começar A fazer negociações Você vai ficar o dia inteiro Negociando Tá? Ou uma moeda Ou outra Trocando uma por outra Ou vendendo Ou comprando Então é uma profissão Excelente Dá para tirar um bom dinheiro Um curso desse hoje Com o conteúdo Que eu vou passar Para vocês Você não come Um curso desse Por menos de 3 mil reais Tá? E eu não vou cobrar Nenhum centavo Não vou chegar lá na frente E falar Ó, vou fazer uma promoção Para ser inscrito no canal Você que é inscrito Vai bater somente 1.999 Não 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 vou fazer isso Tá? O curso é realmente Totalmente gratuito Eu só preciso Que você se empenhe Que você aprenda As formas que a gente faz Para ganhar essas As criptomoedas Que você entre No nosso grupo WhatsApp Que você aprenda Que você pergunte Que você se informe Fique craque Ganhe as moedinhas Vai juntando Que a hora que você Juntar uma quantidade Eu vou fazer um grupo Seleto Tá? Não vai ser todo mundo Lá do grupo Porque tem gente Que está lá Só para Para ficar Falando lá Veira E não estar juntando As moedinhas Como deve Então no dia No dia do curso Eu vou falar Gente É o seguinte Daqui Tantos dias A gente vai começar O curso Se prepare Tá? E depois de alguns dias Eu vou falar O seguinte Cada um de vocês Eu quero que vocês Me mandem print Do salvo Que vocês têm De cada moeda Eu vou exigir Tá? No mínimo Vamos supor Tem que ter no mínimo Lá 500 mil satoshi De bitcoin Tá? Juntando tudo Por quê? Por que eu vou exigir isso? Porque não adianta Eu querer te ensinar Um negócio Se você não tem Criptomoedas Para trabalhar Então Se você Não pode comprar Criptomoedas Você vai ter que ganhar Então você tem que Juntar e ganhar Porque eu não vou ficar Dando curso Para 100 pessoas Sendo que só 10 Se deu o trabalho De trabalhar e juntar Porque vão ser 90 pessoas Só para ficar Fazendo perguntas Que não estão operando Não sabem O que vai fazer Depois Não vai lembrar nada Porque não está Fazendo na prática Então só vai participar Do grupo Quem juntou moeda Ou quem pelo menos Tem condições De comprar as moedas Não é de mim não Compre aí de onde quiser Qualquer Se você não sabe Como compra Fala comigo Me pede sugestão Que eu vou mostrar A exchange brasileira Para você De confiança Você vai e compra A criptomoeda E faz o curso Não vou cobrar nada Beleza? Então Fica aí Essa dica de hoje Espero que você tenha Aproveitado Se você assistiu O vídeo até o final Coloca aí Eu assisti Eu assisti Que daí eu vou saber Que você é uma pessoa Que está interessada Realmente em aprender E que você é uma das pessoas Qualificada Para participar Do nosso curso Beleza? Galera Forte abraço Fique com Deus Até o próximo vídeo Fui 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 Fui